Música Linda! Feliz dia das crianças meu povo! Sim! Essa semana nós vamos ter especial dia das crianças com perfuminhos que fizeram parte da nossa infância, da nossa adolescência, né meus amores? Para quem não sabe, eu sou dos anos 80, sim! E nós vamos trazer várias fragrâncias que fizeram sucesso e ainda fazem sucesso hoje, tá gente? Iniciando esse especial dia das crianças, eu farei a resenha de quem? Em Doutor Boutique, versão 2018, tá gente? Logo mais, eu vou deixar para vocês a foto dessa colônia como ela era nos anos 80. Ela era assim, o líquido verde, o frasco quadrado de vidro e a tampinha de madeira. Ah, era uma fofura! E na época o nome era assim, uma linha infantil do Boticário, não tinha nome, tá? E o mago era também um mago alquimista, mas não era assim fofinho desse jeito não. Eu vou deixar logo mais para vocês as fotos da versão antiga do Doutor Boutique, que hoje se chama Poção da Amizade, gente! Essa lavandinha aqui, meus amores, é uma lavanda musk unissex, que meninos e meninas podem usar! Ah, é tão bom ter o cheirinho do passado de volta nas nossas mãos, Dona Boutique atendeu os pedidos e há dois anos atrás relançou essa colônia para fazer a alegria das crianças dos anos 80, que hoje são adultos, igual a mim. E para as crianças de hoje em dia poderem sentir essa fragrância maravilhosa. Claro que não tem a mesma fixação e projeção da colônia dos anos 80, mas vale a pena ter esse cheirinho guardado na sua coleção para quando você sentir saudade da infância borrifar, gente! Deixa eu contar para vocês, na minha pele, essa colônia aqui projeta por 40 minutos e fixa assim por 3 horas, tá, gente? Ai, eu estou suando aqui porque essa peruca dá calor, né, meus amores? E esse cheirinho aqui é um cheirinho super viciante. Você quer estar toda hora se cheiando ou quer tomar um banho para poder replicar ela, gente. Ai, eu estou tão feliz de ter essa colônia novamente na minha coleção para relembrar o passado. A minha infância é super feliz. Abra, cabum, sabum, chuá É o doutor Boutica trazendo alegria Abra, cabum, sabum, chuá É o doutor Boutica trazendo magia Uma poção de alegria Cheia de magia Uma poção de alegria Cheia de magia A colônia infantil doutor Boutica Poção da Amizade Contém 120 ml e a embalagem é toda de plástico Então, as crianças de hoje em dia podem manuseá-las Sem medo de cair no chão, quebrar e se ferir, tá, gente? Dona Boticário trouxe o vidro, a embalagem de plástico, né, justamente para isso Para que as crianças de hoje em dia pudessem manipular suas colônias e se perfumarem As notas dessa colônia infantil são Na saída, nós vamos ter alecrim, damasco e lavanda Já nas notas de coração, teremos flor de laranjeira, mugueto e jasmin E no fundo, nós vamos ter uma base de notas atalcadas, musk e sândalo Que tornam essa fragrância muito fresca, muito reconfortante Ideal para as crianças usarem nesse clima tórrido Que está fazendo calor Nossa, insuportável Perfeita para todas as estações do ano, mas cai muito bem agora no verão Esse videozinho de dia das crianças é em homenagem a nossa querida Fernanda Teixeira Do canal Nanda Teixeira Todo mundo sabe que desde o início do canal dela A paixão que ela tem pela colônia Doutor Botica E a luta dela enviando tantos e-mails para o Boticário Pedindo a volta dessa colônia Então, a gente tem o retorno dessa colônia em nossas vidas hoje Graças a Nanda Teixeira, gente Uma salva de palmas para a Nandinha Ela pediu, pediu, pediu em vídeo, pediu em e-mail E o Boticário trouxe, gente Para ela de volta Nandinha, meu amor Gratidão, gratidão Sem a sua ajuda, nós não teríamos a Doutor Botica Poção da Amizade novamente em nossa vida Então, gente, eu vou falar um pouquinho dessa fragrância Como ela era na década de 80, gente Existia na década de 80 Uma linha infantil do Boticário Sem nome Que onde tinha a estampa de um mago alquimista Que estava em todas as embalagens Sim E nessa linha onde tinha esse mago alquimista Existiam a colônia, sabonete, shampoo e condicionador de camomila Sim, gente E essa linha dos anos 80 Infelizmente, não voltaram todos, tá? Voltou apenas a colônia e o sabonete em baixo, tá, gente? Que eu vou deixar a foto aqui para vocês Do comparativo, da coleção, dessa linha antiga e da linha hoje nova, né? É isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo O retorno, que já faz dois anos que nós temos em nossas mãos Da colônia infantil Doutor Botica Poção da Amizade Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu compartilhamento Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais Para ajudar o crescimento desse canal E para que mais pessoas conheçam Essa colônia maravilhosa Super presenteável agora no dia das crianças Se você é novo aqui nesse canal, eu te faço um convite Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Porque eu trago todos os dias novidades da perfumaria para vocês E também coloco peruca Canto, danço, essa louca que por perfumes faz de tudo para ter você aqui presente comigo Gratidão por ter assistido esse vídeo até o final Um super beijo no coração e fiquem todos com Deus Tchau, tchau Brasil Com Doutor Botica Poção da Amizade Poção da Amizade